Oi pessoal, tudo bem? Essa semana, dia 10, nós vamos iniciar aí a nossa apostila nova do terceiro trimestre, que agora tem um conteúdo novo, tá? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Nós vamos fazer a ficha 1 e 2 de língua portuguesa e também nós estamos com uma fichinha de leitura, dando continuidade a nossa ficha de leitura. Vocês lembram? Bem, nós fizemos todas as letras do alfabeto. Agora nós vamos iniciar com as sílabas completas. E cada dia, cada semana eu vou mandar uma fichinha diferente, certo? Vou começar a explicar para vocês a nossa ficha de número 1, da nossa apostila nova. O tema é medo, mentinho e medão. Hora do texto. Eu vou ler para você um texto. Você pode depois ler esse texto novamente com a mamãe, com a vovó e dançar ele como uma canção, certo? Mas eu vou fazer a leitura para vocês entenderem, ficar melhor. Quando o relógio bate a uma, todas as cadeiras saem da tumba. Tumba-laca-tumba, tumba-laca-tá. Tumba-laca-tumba, tumba-laca-tá. Quando o relógio bate as duas, todas as cadeiras saem à rua. Tumba-laca-tumba. Quando o relógio bate as três, todas as cadeiras jogam xadrez. Tumba-laca-tumba. Quando o relógio bate as quatro, todas as cadeiras sintam quatro. Tumba-laca-tumba. Quando o relógio bate as cinco, todas as cadeiras apertam o cinto. Tumba-laca-tumba. Quando o relógio bate as seis, todas as cadeiras falam chinês. Tumba-laca-tumba. Quando o relógio bate às sete, todas as caveiras mascam chiclete, tumba-laca-tumba Quando o relógio bate às oito, todas as caveiras comem biscoito, tumba-laca-tumba Quando o relógio bate às nove, todas as caveiras dançam no rock, tumba-laca-tumba Quando o relógio bate às dez, todas as caveiras fritam pastéis, tumba-laca-tumba Quando o relógio bate às onze, todas as caveiras andam de ponte, tumba-laca-tumba Quando o relógio bate às doze, todas as caveiras fazem ponte, tumba-laca-tumba Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras voltam para a tumba, tumba-laca-tumba, tumba-laca-tá Vocês viram esse texto? Como tem muitas palavras que se repetem? Então, ele é um texto de muitas palavras que se repetem e algumas palavrinhas que rimam Lembra que no rima é todas as palavras que tem o mesmo som Geralmente são as últimas sílabas da palavra que tem o mesmo som e por isso que elas rimam, certo? Por exemplo, todos os nossos versos aí tem uma palavrinha que rima, certo? Depois da leitura do nosso texto, vocês vão fazer a ficha dois, que é a respeito do texto Na ficha dois, ainda com o tema medo, medinho e medão, você vai responder Você gostou de cantar e dançar tumba-laca-tumba? Então, esse processo de dançar, você pode fazer aí em casa, como eu disse Dança sua musiquinha e depois você vai me dizer se você gostou de dançar ela, sim ou não Agora, você tem que me contar que trecho dessa plantiga fez você sentir um pouquinho de medo Quando eu li o texto, teve alguma parte que eu li e você ficou com medo? Lembrando que isso aqui é só um texto, tá pessoal? Mas teve alguma parte que eu li e você ficou com medo? Se teve alguma, você vai descrever aqui pra mim, ó Qual foi a parte que você ficou com medo? Ah, pronto, fiquei com medo quando as crianças comiam biscoito Um exemplo Aí você vai escrever aqui Fiquei com medo quando as crianças comiam biscoito Mas lembre que é uma resposta pessoal que você vai me contar qual foi a trecho que te deixou mais acessado Embaixo Qual foi o trecho da plantiga que você achou mais engraçado? Aí você vai escolher um que você gostou, que você achou mais engraçado e vai desenhar aqui pra mim, tá? Vai fazer um desenho do trecho que você achou mais engraçado Na doze Que verso da plantiga corresponde a essa ilustração aqui? Olha só Observe O que as cabeiras estão fazendo? Elas estão comendo biscoito, né? Olha o biscoito ali sobre a mesa Qual foi o verso que representa essa cena? Eu vou ler pra vocês o verso aqui, ó Ele está na segunda parte Olha só, aqui nessa segunda parte No segundo verso, quando diz assim, ó Quando o relógio bate às oito Todas as cabeiras comem biscoito Tumba-laca-tumba Então, é esse verso que está representando isso daqui, né? O que vocês vão fazer? Vamos pegar, então, esse versinho que eu acabei de ler O segundo aqui, ó O segundo Da segunda parte E escrever na número dois Que é o trecho Que toda vez que o relógio bate às oito As cabeiras saem pra comer biscoito, tá? Então, a ficha dois Ela é uma continuidade E faz parte da ficha número um Dessa cantiga que eu fiz a leitura pra vocês Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje era isso E também tem a nossa fichinha de leitura Nós vamos começar com a família Do LHA L-H-A Som de LHA Então, olha LHA LH-L-LHA Temos aqui algumas palavrinhas E vocês vão fazer a leitura, tá? Lembrando Colem essa fichinha no caderno de leitura de vocês Pra não perder Na próxima semana Nós vamos também iniciar com os atendimentos Então, vocês podem trazer o caderninho de leitura E nós vamos trabalhando aí a leitura E a fichinha também junto Quando vocês virem aqui na escola Então, lembrando que é a família do Lhá. Lhá, Lhê, Lhê, Lhô, Lhú. Certo? Na data de hoje, de segunda-feira, as nossas atividades são essas. Certo? Até mais!